Músicaizambizianas.com, o encontro de gerações 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 Alubana miro pina kuse dhadi Boka la chile unara toki si jike longa ya ya willa kwe Agora na muna gana kuse dhadi Nene matadua mande Tadu wadi mamunaga Tadu wadi mamunaga Tadu wadi mamunaga Nene matadua mande Tadu wadi madaga Tadu wadi madaga Tadu wadi madaga Nene matadua mande Tadu wadi madaga Tadu wadi madaga Tadu wadi madaga Nene matadua mande Tadu wadi madaga Tadu wadi madaga Tadu wadi madaga Nene matadua mande Saora você vai aonde Você vai aonde Você vai aonde Você vai aonde Você é maluca Você é maluca Você é maluca Você não prenda pra nada Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.